Nesse terceiro vídeo dessa série Reconstrução, eu posso chamar de série, porque é uma sequência de vídeos, meditações a respeito do livro de Neemias, eu quero continuar essa oração de Neemias, porque existe uma riqueza muito grande, muito profunda, são águas profundas de conhecimento, de absorção, de revelações de Deus para nós dentro dessa atitude, Neemias ele foi um personagem bíblico que provocou uma das maiores situações de arrependimento nacional, de transformação, de reconstrução, de empreendedorismo, a gente vai estar vendo aqui nos próximos vídeos as estratégias que ele usou, que Deus o deu para executar esse projeto tão desafiador e aparentemente de uma forma humana tão impossível, mas que foi possível para ele. Mas continuando aqui, no versículo 8, onde nós paramos, ele continua dizendo, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, seu servo, dizendo, se transgredides, eu vos espalharei por entre os povos. Então, olha que interessante, eu vou me ater aqui rapidamente a isso, a importância de nós conhecermos a palavra, ele cita exatamente esse termo. Hoje, para nós, é muito mais fácil, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, que é um livro de conduta moral, espiritual, um livro de vida, as palavras de vida. Então, Neemias está dizendo, olha, a palavra, lembra-te da palavra, Neemias está orando a palavra, é muito importante nós orarmos a palavra. Às vezes você não está inspirado, você não tem mais o que falar diante de Deus, uma oração, abra sua Bíblia, livro de Salmo, provérbio ou qualquer outro livro da Bíblia e ore a palavra, faça do clamor bíblico. Eu falo livro de Salmo porque o livro de Salmo é um livro de oração, um livro poético de oração, as orações de Davi, orações de Salomão, de Azaf, dos filhos de Azaf, de vários outros, daqueles que escreveram o livro de Salmo, são orações lindas e profundas. Posso citar aqui várias, algumas conhecidas, como Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Coisa maravilhosa é você poder orar essa palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Neemias está dizendo aqui, lembra-te, Senhor, da Bíblia. A palavra tem que estar na nossa boca, tem que estar no nosso coração o tempo inteiro e ele mais uma vez lembra daquilo que Deus ordenou a Moisés, ou seja, resgatando os acontecimentos antigos que foram o início da aliança de Deus com o seu povo. E ele continua no versículo 9, Mas se vos converterdes a mim, quer dizer, ele fala a causa, ele confessa os pecados, ele lembra a palavra, ora a palavra e agora ele entra por esse caminho, se envereda por esse caminho. Olha que sequência bacana, interessante, né? Mas o Senhor também diz na tua palavra que se nós nos convertermos ao Senhor e guardarmos os seus mandamentos e cumprirmos, eles, ainda que nós tenhamos sido rejeitados e estejamos pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Aqui está falando sobre a cidade de Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? Qual é o lugar da promessa de Deus para mim e para você? Qual é o lugar, geograficamente falando, geograficamente físico, espiritual, emocional, em todas as áreas da nossa vida que Deus tem para mim e para você? Não se engane, Deus tem um lugar específico para nós. Nós falamos muito sobre identidade, quem nós somos e o para que nós somos, o propósito. Qual é o lugar do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Será que nós estamos exatamente no lugar do propósito hoje, nesse momento? Nós estamos no lugar que Deus tem para nós nesse ano, nesse momento que o mundo vive, nessa conjuntura social, espiritual, em todos os níveis? Será que nós estamos no lugar certo na nossa geografia com Deus? Então é isso que Neemias está lembrando aqui. O Senhor disse que se nós errarmos, se o povo errasse, ele seria espalhado, disperso pela terra. Mas o Senhor também disse que se houvesse um arrependimento, uma conversão, olha que palavra forte no início do verso 9, uma conversão, o Senhor traria de volta para o propósito, o Senhor traria de volta para a geografia certa, para o lugar certo, o lugar da promessa, a cidade fortificada, o lugar da minha segurança, o centro da vontade de Deus, a minha Jerusalém. Essa oração realmente é muito poderosa. E para encerrar esse vídeo, eu quero ler o versículo 10. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Olha que forte isso, Neemias está dizendo, Senhor, ainda é o teu povo, ainda existe uma aliança, ainda existe uma promessa. Nós nos lembramos ainda do que o Senhor falou para nós. Olha que coisa interessante, eu quero terminar com essa frase. Quando Deus precisa fazer uma transformação nacional, muitas vezes, e bíblicamente, historicamente falando, a gente não vê Deus usar uma multidão. Deus precisa de uma pessoa, Deus precisou de um Neemias. Um Neemias para transformar toda uma situação nacional, transformar e restaurar uma cidade. Deus hoje está procurando os seus Neemias. Eu e você somos os Neemias de Deus nessa geração. para transformarmos a geografia, a situação espiritual, em todas as áreas de abrangência da nossa vida, em uma transformação de dentro para fora e aqueles que estão ao nosso redor também. Seja um Neemias disponível para Deus ao ouvir o que está acontecendo no mundo hoje, no meio dessa pandemia, no meio desse caos, desse pandemônio que nós temos vivido no mundo hoje. Seja um Neemias um fator de restauração, de reconstrução, de reparo, né, debaixo de uma estratégia de Deus de empreendedorismo, missional e de transformação geral. Amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL